Bom dia, Espírito Santo. Vamos fazer tudo juntos hoje. Meu irmão, minha irmã, que maravilha nós estarmos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já peço a você, escreve aí nos comentários, bom dia, Espírito Santo. Vamos fazer tudo juntos hoje. Isso, nós fazemos tudo juntos, ao lado do nosso anjo da guarda, ao lado do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e porque Deus deu um anjo da guarda pra cada um. Meu irmão, minha irmã, o tema de hoje é os anjos, sinais da presença de Deus. Nós estamos orando aqui 30 dias com o nosso anjo da guarda e isso faz com que nós tenhamos uma rotina, católica espiritual, como é importante pra nós católicos termos uma rotina espiritual, porque isso nos faz combater o bom combate. E eu já peço a você, aqui na descrição do vídeo, tem o grupo de WhatsApp. Entre nele pra você não perder nada da nossa rotina católica espiritual, como as catequeses do Santo Padre e o Papa, como as pregações, curtas pregações, pra manter a nossa chama viva, a chama do nosso coração viva e acesa. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje é de Juízes e Deus quer falar contigo. O anjo de Deus defende o seu povo. Juízes 6, 21b ao 23. Diz assim, nesse momento o anjo de Deus desapareceu. Gedeão percebeu que era o anjo de Deus e exclamou, Ah, meu senhor Javé, eu vi o anjo do senhor face a face. O senhor lhe respondeu, fique em paz e não tenha medo, porque você não morrerá. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós hoje somos acometidos pelo medo? Medo de pegar o vírus, medo de ficar desempregado ou de não ter dinheiro, medo de guerra, medo da política, medo disso ou daquilo, hoje em nome do senhor Jesus. Esse Jesus que eu seguro aqui nas minhas mãos, a sua santa cruz, que nos liberte de toda a prisão do medo. Que o anjo de Deus hoje visite você para combater o bom combate, para você se ver livre de todos os medos, meu irmão, minha irmã. Que o anjo de Deus te dê toda a força para você combater o bom combate diário. Meu irmão, minha irmã, Gedeão, ele sentiu por meio do anjo que Deus estava junto dele para poder ajudá-lo na defesa do seu povo, como Deus mesmo tinha prometido. E Deus mostrou realmente, ele se mostrou presente através dos sinais do seu mensageiro, ou seja, do seu anjo. E nós vimos antes de ontem que Deus, ele prometeu o que seria inimigos dos seus inimigos. Se você ouvisse a voz do seu anjo da guarda, meu irmão, Gedeão acreditou nos sinais, acreditou no santo anjo, e ele salvou o seu povo. Ei, hoje eu proclamo a vitória da sua vida. Hoje eu proclamo a vitória sobre todos os perigos, a vitória sobre todos os desafios, sobre todos os problemas. Então, xarabalari, caralarabalorandri, caralarabalaralarandrara. Sim, meu irmão, minha irmã, você que tem algo muito grande para resolver, e também algo muito pequeno, Deus passa na sua frente e resolve todas as coisas para você. Porque crer em Deus é você abrir-se realmente a manifestação, a tantas manifestações dos seus sinais. É aceitar a manifestação de Deus sem condição nenhuma, e Deus colocou um anjo, deu um anjo de presente para você, para que você vivesse isso, meu santo e minha santa. Nós, aqui do meu oratório, nós temos uma rotina católica espiritual, uma vida de oração, uma rotina católica de oração, para poder fazer com que você tenha intimidade com Deus, que você seja íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente insiste tanto para você se tornar um pastorzinho, ir lá no site, no oratório católico.com, se tornar um pastorzinho, porque é um valor tão insignificante para você receber aí na sua casa essa bênção de Deus, esse sacramental, que faz com que você lembre toda hora que você é abençoado, que você tenha um anjo por você, que você tenha os santos intercedendo por você, que você tenha a poderosa Virgem Maria ao seu lado. Oh, meu Deus, como eu te louvo e te bendigo por esses irmãos que nos acompanham aqui, meu Senhor. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza de que Deus te dá a chave da vitória. Pegue essa chave. Como Deus disse a Gideão, eu digo hoje a você, em nome de Jesus, coragem, valente e guerreiro, você é vencedor. Escreva isso aí nos comentários também. Eu sou um valente e guerreiro. Isso mesmo, você é um valente e guerreiro para honrar e glorificar o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E tenha uma certeza, Quando mais você precisa de Deus, meu irmão, mais Ele se manifesta a você face a face. Deus está aí contigo face a face. Basta você abrir os seus olhos para você ver os seus sinais. Abre os olhos da sua alma e veja os sinais que Deus coloca na sua vida. Meu irmão, veja a história deste santo de hoje. Aqui no canal nós temos a história do santo para promover, sim, a fé católica. E para nós termos o santo do dia, nos ajudando a combater o bom combate. Meu irmão, minha irmã, receba a chave da vitória de Deus. Finalizamos esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Aqui embaixo tem um botão com letras vermelhas. Inscreva-se para você não perder nada daquilo que nós fazemos aqui para você ter a sua rotina católica espiritual. Deus abençoe a sua vida. Salve Maria Imaculada.